Big Brother Cheguei à escola a chorar e ranho. Mafalda Diamonde Vítima de Assédio No Big Brother, Mafalda Diamonde recordou um momento aterrador que viveu no passado. A jovem do Porto, de 20 anos, diz de ter sido vítima de assédio durante a altura em que estava no 7, ao sobrescrito ano de escolaridade. A confissão aconteceu quando a concorrente do Big Brother estava à conversa com Joana Schreier e Patrícia Silva durante a madrugada desta quinta-feira. 13 de outubro este posso contar, não há mal nenhum. Aconteceu-me no sétimo ano, fui à tarde fazer um trabalho à escola. Saí de casa da minha bisavó depois de almoçar e fui pela rua e, de repente, sinto um apautão no rabo, começou por contar. Tinha 13, 14 anos e eu pensei é uma amiga, é um amigo, alguém conhecido e na brincadeira. Prossegui uma falda diamonde, relembrando o momento em que descobriu que, afinal, se tratava de um homem com barba. Lembro-me como se fosse hoje, tinha os olhos castanhos. Cabelo meio encaracolado, uma teia cirta azul meio que parou petróleo, mas não era assim escuro e tinha um AR-fone de um dos lados. E eu olho, fiquei com cara de pânico, não sabia o que estava a acontecer, e corri. Confidenciou ainda a participante do Big Brother. Mafalda diamonde nunca mais esqueceu a aflição que viveu durante aquele episódio e chegou a temer o pior. Cheguei à escola a chorar baba e ranho, pensei que estava alguém nos caixotes do lixo e que ele me ia apanhar e violar nos caixotes do lixo. Corri tanto, cheguei em pânico, rematou a portuense.